Eu sou demais pro seu quintal, meu truta Eu sou demais pro seu quintal, meu truta A sua inveja aqui não convém Calando a boca de vários filhos da puta Que quer me ver mal, mas sempre vou tá bem F8 menor, tomo a chave, lacrado ainda, tatuagem Melinda o Cleanda sem camisa Levando a gata pro peão Próxima estação, acelera, pula, pisa Lembra do menor entregando pizza Hoje de foguete as piranha até se rende Segurança da pulseirinha Pra todas as bandida que eu virei um novo sócio da regente Só fogo no recalque Pra brindar a noite tem royal salu E pra todos invejosos Descoza de mim, vai tomar no cu Só fogo no recalque Pra brindar a noite tem royal salu E pra todos invejosos Descoza de mim, vai tomar no cu Só fogo no recalque Pra brindar a noite tem royal salu E pra todos invejosos Descoza de mim, vai tomar no cu Só fogo no recalque E pra todos invejosos Descoza de mim, vai tomar no cu Eu sou demais pro seu quintal, meu truta A sua inveja aqui não convém Calando a boca de vários filhos da puta E quer me ver mal, mas sempre vota bem F8 menor, toma a chave, lacrado na tatuagem Chinelinho da ucleanda sem camisa Limando a gata pro peão Próxima estação, acelera, pula, pisa Lembra do menor, entregando o pis Hoje de foguete as piranha até se rende Segurança da pulseirinha Pra todas as bandida que eu virei um novo sócio da regente Só fogo no recalque Pra brindar a noite tem royal salu E pra todos invejosos Descoza de mim, vai tomar no cu Só fogo no recalque Pra brindar a noite tem royal salu E pra todos invejosos Descoza de mim, vai tomar no cu Só fogo no recalque Pra brindar a noite tem royal salu E pra todos invejosos Descoza de mim Vai tomar no cu Toma no recalque E pra tudo que eu sou De volta de mim Vai tomar no cu Toma no recalque Toma no recalque